Eu só quero enfatizar a preocupação dos moradores. Na outra sessão nós falamos sobre o fumacê. Hoje foi falado que iniciou a divulgação pedindo uma atenção especial aos moradores da cidade. Na questão da prevenção começou um trabalho de publicidade, de entrega de cartazes, de panfletos. Mas o que o povo quer mesmo é o fumacê nos bairros. Inclusive foi mostrado um vídeo daquele esqueleto ali próximo do bairro Parques dos Limas. Que é um prédio que está sob a responsabilidade da prefeitura no teto cheio de água. E isso incomoda o povo e o povo querem mais. É interessante esse início desse trabalho de divulgação, mas o povo quer o fumacê. Foi liberado a verba, só que não estamos vendo nenhuma movimentação para o início desse trabalho do fumacê nos bairros. Então a população está nos procurando e perguntando quando começará esse trabalho. Inclusive quando for começar, enfatizo aqui novamente para mandar para nós vereadores, para as redes sociais, mostrando o bairro que iniciará essa questão do fumacê para tranquilizar os moradores da nossa cidade franca. Pois a cada dia que passa aumentam-se os casos da dengue. E esse fumacê acredito que estará ajudando e muito nessa prevenção. Muito obrigado.